Olá galera, estamos aqui com um vídeo de Ice Screen 3 Hoje eu vou estar fazendo aqui pra vocês um tutorial de como zerar no modo fantasma aqui Devido a alguns problemas eu não postei vídeo ontem, mas hoje vai estar saindo aí, beleza? Eu acho, eu espero Bom de Deus, né? Viguelho, cadê meu bagulho? Cadê meu bagulho? Ok, vamos fazer uma porta aqui, bora, vamos aqui, dali Eu gosto de pegar essa água, como a maioria já deve saber essa parte Vamos no shopping, cara, porque nós temos que pegar a panha, vamos no shopping Vamos no shopping, tá? Vamos no shopping, 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 shopping Shopping, shopping, shopping A maioria aí já deve ter, né? Ido ao shopping, né? O que eu tô falando? Todo mundo já falou shopping Ok Vamos dar uma explorada por aqui, porque ainda não explorei aqui, cara Meu Deus, tá? Vamos explorei aqui Tem a vara de pesca, só que só pra... A vara de pesca aqui é só pra peixe Mas não sai pra nada, é só só pegar o peixe dourado aí E aí já melhora Opa! Peguei um aqui E aí, petitão, como é que vai a vida? Tá que eu deixei ele pra lá, bora logo, bora logo, bora logo Depois eu vou fazer um jantar com aquele peixe ali Vamos pegar essa pá aqui, que nós vamos ter que usar, né? Essa pá aqui vai ser bem útil no acampamento Sim, no acampamento Rapidinho, rapaziada Calma 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 aí, rapaziada Já volto Rapaziada, devido a alguns problemas eu tive que reiniciar o jogo Mas eu já tô aqui, já Já voltei aqui com a pá, manos Já voltei O que a gente vai fazer agora mesmo? Lá no acampamento Tá? Já vou pra aqui, tá? Vamos aqui no acampamento E isso é o tutorial de zerar no modo fantasma Por que eu tô fazendo o tutorial de zerar no modo fantasma? Porque muita gente tem dúvida onde ficam os itens Se vocês quiserem um vídeo de zerar no modo normal, eu posso fazer Porque eu sei zerar no modo normal agora no difícil, aí já me complica Falta somente o 3 para eu zerar no modo difícil Very hard, do very hard Na extrema eu zerei 1 e 2, né? Vocês sabem, né? Mas é quando eu trouxe vídeo de 2 aqui no canal, só no manual Sei lá, velho, sei lá, sei lá, sei lá Fica até o final, beleza? Deixa eu ir na casa da árvore Vocês não estão vendo lá Ah, tem que ser aquele mapa Porque não é só aquele não Vai dar uma marcado no mapa Vai estar abrindo isso aqui Ok Sobe aqui, ó Sobe, 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 sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Abre isso aqui Pega esse bagulho aqui, ó Pega o cavalo Velho, descobri um bug Eu não sei muito bem o que é um bug Não sei Calma aí Você fica assim, ó Calma aí Subir Aqui, dá pra pular a janela, velho Se tá vendo modo extreme É bem Bem legal fazer esse bug Porque Por exemplo Deu barulho aqui O rodo tá lá na janela Aí Tá na janela não, tá aqui Aí você faz aquele bug lá, entendeu? Se você quiser que eu faça um vídeo de bugs No ICS Eu faço, tá? Eu posso fazer aí Dependendo Que vocês quiserem aí Isso aqui vai ser muito útil Lá no acampamento Acho que você Não, acampamento não Na estação de metrô Deixa eu ver aqui, ó Cadê o... A Liz, né? Ela fica lá Pra você que não sabe Tem que convencer a Liz, cara É 132 essa aqui, tá? 132 Muito chato convencer ela É 132, tá? A sequência 132 132 132 132 132 132 132 132 123 103 132 8 9 10 10 11 12 12 132 132 Era no modo extreme, acho que vai ser amanhã, tá? Trazendo vistas e era no modo extreme pra vocês. Ela acho que pode não ver ela, tá? Na real, vou lhe ver, mas ele tá nem aí, tá? Ela acha que ela não vai fugir, né? Porque ele é muito burro, caras. Ele é burro mesmo. Deixa eu ver isso aqui. Não, deixa eu ver isso aqui. Vem, Liz, entra aí, minha filha. Eu vou lá na estração de metrô de uma vez. Aqui, depois eu tenho que ir pro shopping. Na realidade, na estação de metrô, eu tenho que fazer aquilo. Não, olha lá. Eu tenho que pegar isso aqui, ó. Vamos ver. Beleza. Ó, pega isso aqui, ó. Tem que pegar isso aqui, né? Vai abrir um fogo aqui. Ok. Aqui, vocês vão estar vendo aquele número ali, ó. 5, 3, 4. Imagina, 9, 3, 4. Meu Deus, hein? Meu Deus, aí vai ficar... Ah, vale. Harry Potter, mano. Harry Potter, mano. Isso aqui vai ser... É 3, 5... É... 3, 4, né? Eu achei que é 3... 3, 5... Eita, calma. 4. Parece que a combinação de alavanca não funciona, mentira. Ah, é 5, 3, 4, ok. 5, 3, 4, agora funcionou, velho. Tive um mecanismo. Não é esse número que tá aí. Vocês aí podem cair um número diferente. Provavelmente vai cair um número diferente. Ok. A tomada já tá aqui. Calma aí. Eu vou pegar essa tomada lá de uma vez. Pra levar lá pro carro. Porque esse aqui vai ser bem útil lá no shopping, né? Tive que fazer isso lá pra pegar a motoca e fazer o desafio lá dos carros, tá? Aqui na extensão do metrô tem um cavalinho ali, né? Que a gente vai pegar. Rapaziada, pra você que não sabe, aquele negocinho aí de cavalinho, ele dá acesso à chave que vai libertar o Mike, né? Então a gente vai pegar isso aqui, ó. Vou jogar aqui mesmo. Agora a gente volta lá, né? Pegar o cavalo, tá maluco? Ai, ai, rapaziada. Eu tinha que fazer esse vídeo zerando, né? Porque não ia dar certo se eu não ia fazer. Eu não quero que eu fique... Mano, periando isso aqui, não pode ficar sem vídeo, velho. Não pode ficar sem vídeo, mano. Não pode ficar, velho. Não pode ficar sem vídeo. Por que você vem, cara, sem vídeo? Se vocês tentam fazer isso aqui sem ativar o mecanismo trem, vai passar aqui por cima de vocês, tá? Então, não tentem isso aqui também. Vai ser útil esse chapéu e esse sapo. Já vou deixar aqui aberto. Vai ser bastante útil, tá? Beleza? Beleza? Belezinha, cara. Vamos embora aqui. Bora, dale, dale. Vai pegar esse cavalinho aqui. Agora onde é que é nóis? Vai lá pro shopping. É, vai lá pro shopping. Shopping, 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 shopping. A gente vai ter que fazer o desafio do cavalo vermelho, né? Que é da motoca. Muita gente sabe. Já vai ter pegando essa tomada aqui. Rapaziada, não é sempre que os itens vão spawnar no mesmo lugar. Mas a maioria de spawnam é no mesmo lugar, tá? Só não. Só pra avisar isso mesmo. Porque as vezes eu não spawno aí. Eu vou me enxingar aqui. Eu não posso lá. Eu vou me enxingar aqui. Aí não sei. Aí já complica a minha vida, né? Oi, Rode. Tudo bem? Opa. Se você estiver jogando no modo normal, ir para o galpão e desativar aquela cadeira lá da porta, vai ser um negócio que vai ajudar bastante, tá? Não sei se vocês sabem, mas vai ajudar bastante. Não, isso aqui eu tenho que ir pra lá, né? Achei que era pra cá. Ai, ai, rapaziada. Agora não vai ter que fazer aquele desafio chato. Chato pra dadar. Ai, ai, rapaz. O que vai estar acontecendo com esse anenzinho? Clique em seu, clique em não. As respostas vão ser a mesma. Puta, esse cara é chato, viu? Ele fala demais, mas fala pouco. Vai, vai. Deixa eu apertar aquele louco. Comem aí, rapaziada. Eu vou deixar sua motoca aqui de uma vez. Vai, vai, vai. Tem que sair pegando esses negócios aqui, naquele tempo ali. Eu vou estar mostrando uma estratégia pra vocês ao longo do caminho. Que provavelmente alguns daqui não devem saber, tá? Uma estratégia bem boa aí já. Você que quer... Se o Rod não me atrapalhar, é uma estratégia bem boa. Vai bater, vai bater. Corre, corre, corre. Não tem nada. Ok, isso não vai interferir muito. Agora vocês têm que correr. Ah, não. Vai bater aqui. Não vai dar, não. Certeza que não vai. Ativa aqui. Vem, vem. Corre, velho. Agora só correr, bicho. Provavelmente não vai dar, rapaziada. Provavelmente não, mas... Vou tentar, né? Tenta, tenta, tenta. Corre, corre, corre. É, não vai dar não, rapaziada. Foi mal, mas não vai ter que tentar. De outra maneira. De outra maneira. Será que vai dar? Acho que vai dar, hein? Sei não, hein? Acho que vai dar, hein? Deu, rapaziada. Deu, 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 deu. Dois segundos, mas deu. Vai, vai, dá pro negócio, pra gente. Só falta isso aqui no shopping, tá? Aqui no shopping a gente não faz mais nada, tá? Vai, vem pra cá, vem pra cá. Mano, eu ia fazer um vídeo zerando, velho. Bem antes, tá? Mas é que eu não fiz. Porque o YouTube desativou o meu vídeo. Daí ficou difícil. Deixar isso aqui, aqui. Nós vamos lá na estação de metrô. Como vocês sabem. Ah, não, cara. Nós temos que ir no circo também, como esse é o Charlie, cara. Primeiro vamos na estação. Que nós temos que... O que eu venho aqui fazer? Ah, é pegar aqueles bagulhos. Sou muito lerdo, hein, cara. O que eu venho aqui fazer na estação? Pegar aqueles bagulhos. Que tá dentro do bagulhote aqui. Dentro do metrô. Que eu falei no início do vídeo. Quando a gente tava pegando aquele caravalo. Ok, falta só um caravalo que vai ser lá... Se localiza lá no circo. A gente vai ter que pegar esses dois itens pra consegui-lo. Se ele tá conhecendo o canal agora, cara, deixa o like, tá, cara? Deixa o like. Que agora é só o vídeo de ai, se eu sou o Free Fire. Free Fire eu não tô trazendo muito mais. Porque Free Fire tá difícil trazer devido... É ligado nessas coisas aí. Porque não tá dando bom trazer Free Fire. Porque não tá dando bom. Porque Free Fire não está... Tá em Jotinho, sabe, cara? Tá em Jotinho. Eu vou falar, ó. Tá em Jotinho. Tem nada de novo. Nada. Nada, 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 nada. Então por isso eu me lembro pra alguns jogos de terror de novo, né? Porque... Era só Free Fire aqui no canal. Agora tem jogos de terror, cara. Já pensou na adrenalina? Jogo de terror e Free Fire, né? Principalmente a R$6,00 com a UL. E algumas coisas aí que eu vou estar trazendo pro canal. Fiquem ligados com o meu PC da Xuxa também. Eu vou estar trazendo coisas, tá? Ok. Está atendido? Olha, rapaz. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui para o circo. Vem para o circo. Ali para o lado. Vem para o circo. Ali para o lado. Segue esse caminho aqui, tá? Segue esse caminho aqui, tá? Sei que não sabe como zerar sangue esse caminho. Ai, ai, rapaziada. Olha o que vai ter em cima de um prédio daqui. Olha só, olha só. Pouca gente descobriu que tem esse caminho, né? Mas a gente descobre aqui. Porque a gente é... Tão ficando mais ideia. Ok. Olha o Charlie aqui, rapaziada. O que aconteceu? O Rod capturou a Liz. Vamos dar... Sim, isso é meio que é um pouco louca. Mas não parece um problema. Está bem, senhora. Não digo para você. Para que você não entrar. Sou muito pânico. Não tenho medo daquele sorveteiro. Como você não disse que o Rod capturou a mim? Nós não somos mais amigos. Vamos ver. Claro. Sai de lá. Vai jogar o Rod. Sim, quer dizer... Vai jogar o Rod. Isso aqui é a resposta. Por enquanto é um e um, tá? Para ser tão corajoso. Para ser tão corajoso. Não tem. Na verdade o Rod capturou mais. Você tá corajoso. O Mike foi capturado para o Rod também. Preciso que me ajude. Agora é um e um e um. Três. Ok. Vamos ver esse maluco aqui. Siga a minha távola do Rod. Quando eu chegar no meu carro. Vamos lá. Vem, 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 vem. Vem, Charlie. Vem, Charlie. Isso aqui é a notícia que a gente estava no Red Screen. Um para você que não sabe. Tá? Agora você que tá conhecendo o jogo agora. Vou dar 303 para zerar os três, tá? S3, S2, S3, 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 S1. Beleza? Beleza? Você que não conhece o jogo. Vai tá conhecendo agora aqui com o meu canal, tá? Já escreve aí para nós batermos a meta de 400 inscritos até julho, né? Metado um ano. E depois no final do ano. Tinha um dos. Se aqui a gente consegue deixar a bomba no like e se inscreve no canal. Charlie, Charlie, Charlie. Charlie é lerdo. Charlie é lerdo. Vem, Charlie. Vem, vem, vem. Vem, 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 hein, caras. Vem. Vem você aqui, cara. Meu Deus, tá? Meu Deus, vem, vou vencer aqui pela mão do santo que ele já pode ser o santo, o santo, o espirito santo. Charlie tem que vir aqui, cara. O Charlie tem que vir, cara. Começa o Charlie, manos. Vem, cara. Mano, muito lerdo, doido. Meu Deus. O cara também tá com uma caixa na cabeça? O que que se espera? Me diga, me diga, me diga. Entra aí, Charlie. Entra aí. Entra aí. Rapidão, hein? Não fica aí fazendo baboseira, não. Sapato, cachorro, sem vergonha. Tá vendo, rapaz? Já tem que dar o negócio ali pro seu teto. Nós... Nós consegue. Nós vai conseguir. Né? O que que nós vai conseguir dar? Vai conseguir a chave do circo. Sim, a chave do circo. Uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo quer, todo mundo achatota, todo mundo vai querer. Agora ele vai fechar a chave, todo mundo vai querer. Muito obrigado pela chave, lo chavo. Todos atentos, olhando pra... Eita, como é? Bugou, bugou. Todo mundo viu. Todo mundo viu só essa baboseira. Como foi, filho? Vamos pegar, finalmente, o último cavalo. Cava. Seu cavalo. Seu cavalo. O que que tem pra cá, mano? Não tem nada. Apenas um banheiro. Ai, rapaziada. Agora eu vou tá dando uma acelerada no vídeo. Porque eu vou lá botar todos os cavalos lá no acampamento. Vou tá acelerando o vídeo aí. Então, vamos lá. Toma por mim, você pode comer tudo. E eu vou tomar tudo. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá salvar o garotinho. Vamos salvar o garotinho. Vamos, 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 vamos. Rapaziada, eu não vou estar deixando o final aí pra vocês. Eu quero que vocês descubram o final sozinhos. Aqui eu quero que vocês vejam o final sozinhos aí. Já dei o meu tutorial. Já, se vocês quiserem um vídeo mostrando o final, eu posso escutar pra vocês. Mas, o final eu vou estar deixando aí pra vocês descobrirem sozinhos, tá? Vamos entrar lá em Valão e fui!